Salve seu dinheiro, guarde pras crianças Qual será o futuro, tenha paciência A paciência será o futuro, salvem as crianças Guarde seu dinheiro, tenha paciência Salvem as crianças, qual será o futuro Salve as crianças, guarde o futuro Tenha paciência Guarde paciência, pense no futuro Qual será o dinheiro, salvem as crianças Salve as crianças, guarde o futuro Tenha paciência Tenha paciência, a paciência Será o futuro, salvem as crianças Tenha paciência Tenha paciência Amigo impossível, sossegue esse facho Segura o alarme, esquece da guerra Amigo impossível, sossegue esse facho Segura o alarme, esquece da guerra E vamos cuidar Do nosso equilíbrio Pra sempre Melhor que sanguíneo Melhor que sanguíneo Vai ser inteligente Vai ser inteligente Então vamos cuidar Do equilíbrio Pra sempre E vamos cuidar Do nosso equilíbrio Pra sempre E vamos cuidar Do nosso equilíbrio Pra sempre Do nosso equilíbrio Do nosso equilíbrio Do nosso equilíbrio Do nosso equilíbrio E vamos cuidar Do nosso equilíbrio Para sempre E vamos cuidar E vamos cuidar Do nosso equilíbrio E vamos cuidar Lá 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 L A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Eu te vejo, meu amor Na chuva que cai durante toda manhã Hoje eu tenho tempo pra escrever A ideia mais pueriu durante o ócio Todas as minhas horas pra sempre Posso montar o barro à imagem de Deus E eu te vejo, meu amor E eu te vejo, meu amor E eu te vejo, meu amor Oh, meu amor E aí O que é isso? 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 Sem perdão Deixa ir O bandido Não vou mais Me importar Não vou Não, 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 não Não vou mais Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não A CIDADE NO BRASIL 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 Eles vieram cobrar o Judas Alguém que pode levar toda a culpa Grita em delírio a multidão Queime o bandido, queime o cão Eles vieram cobrar o Judas Os urubus da televisão Querem queimá-lo em praça pública Vender as cotas de transmissão A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Aulinha de violão Inglês e natação Não sobra tempo nem para brincar Garoto nota 10 Filhinho exemplar Será que ele aguenta essa pressão? Ai, a infância acabou Já sou refém do meu pai Querem que eu seja empresário Com o Roberto Justus Mas não sei se inscreva no canal E aí, a infância Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cultivo o pôr do sol todos os dias Um sopro de folhas Caminha devagar É doce o pôr do mar Onde eu plantei Onde eu plantei Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.